Quem também criticou esse estilo de negociação do Marum foi o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, eu disse até aqui logo na abertura, ele que foi entrevistado hoje no Jornal da Manhã, a Vera participou também da entrevista. Mas o melhor trecho dessa conversa aqui do governador no Jornal da Manhã, dessa entrevista, foi sobre a sua falta de carisma, né? Ouçam o que ele disse, ele que está de olho já em 2018. Coloca um trechinho da entrevista do governador, Reginaldo. Eu sou otimista, eu acho que o Brasil é um país vocacionado para crescer. Eu acho que, eu sou da tese, às vezes eu vejo uma crítica, ah, mas o governador não é, falta carisma? O Brasil não precisa de showman. Quem quiser showman, vai no show do Tom Cavalcante, que é um gênio, um gênio do humorismo. O Brasil precisa de governo para resolver os seus problemas, que seja eficiente, né? Que reduza o tamanho do Estado, que faça inclusão, que tenha competitividade, reformas, uma agenda modernizante, né? Modernizar o país, desburocratizar, buscar competitividade. Eu não sou da ribalta. Vera Magnes, é por aí mesmo? Não precisa ser um showman? O que você achou da entrevista, de uma forma geral, e dessa fala dele? É engraçado porque ele tocou nesse assunto, né? Nós não perguntamos nada. Então você vê que é um assunto que está ali latente na cabeça dele. Ele provavelmente está sendo discutido entre ele e seus marqueteiros, ele e seus assessores, que é uma qualidade que lhe falta, um atributo que provavelmente lhe falta de acordo com pesquisas qualitativas. Ele deve estar mapeando isso para ver o que lhe falta para ser candidato. Então ele mesmo tocar nesse assunto já está mostrando qual é a vacina com a qual ele vai se apresentar quando isso virar uma questão de campanha, que claramente vai virar pelo contraponto, né? Quem é o showman a que ele se referiu numa pronúncia toda trabalhada ali do inglês? O showman é o Lula, né? O showman a que ele está se referindo. Talvez não o Tom Canastrão quanto o Tom Cavalcante, os dois ali. Provavelmente, sem nem muita graça, a meu ver, não fazem meu estilo. Mas é o Lula que ele busca evocar quando ele fala nisso. Então, ele quer contrapor os estilos. Ele vai dizer que o Brasil não precisa de um populista, que o Brasil não precisa de alguém personalista. E ele vai procurar fazer, Patrick, eu acho, durante a campanha, algo que ele fez aqui. Ele trouxe, veio munido de um balanço comparativo entre o crescimento de São Paulo e dados do governo de São Paulo e os do Brasil. Para mostrar que São Paulo cresce num ritmo acima do Brasil, que combate a violência num ritmo acima do Brasil. Com isso, ele quer se mostrar um bom gestor, mostrar que são isso que ele falou. E foi um pouco o que ele disse, né, Vera, na entrevista ao 3 em 1, de um completando um ano, que ele falou exatamente que vai ser um pouco o foco do que ele pretende em 2018. Provavelmente, o marketing dele vai ser orientado para isso. Dizer que ele é experimentado, que ele é experiente, que ele governou o principal estado do país por mais de uma vez. E tentar mostrar estes números. Ele usa números que lhe são favoráveis. Enquanto a taxa de homicídios cresce no país, em São Paulo ela cai a níveis muito baixos. Ele mesmo disse, durante a entrevista, que hoje em dia se morre muito menos de homicídio do que de acidente de carro. E antes não era assim, etc. Ele trouxe o próprio crescimento econômico e outros dados. Ele evocou aqui a questão hídrica, que São Paulo supostamente resolveu no entender dele. Mas, ainda assim, ele vai ser contraditado por outros dados. O dado da leniência do metrô, que a gente citou aqui, leniência das empreiteiras que apontam um cartel atuando em obras aqui de São Paulo. O próprio atraso nessas obras que o Tiago Berrage tratou com ele aqui. Obras que estavam prometidas para sair até a Copa, que não saíram obras de mobilidade, por exemplo. Então, tudo bem, ele vai evocar esse sucesso da gestão paulista. Mas vai haver como um contraponto também esses esqueletos aí que tem no armário na gestão paulista aqui. Não só na dele, como do José Serra, seu antecessor. E essa questão fiscal, essa defesa da gestão dele com relação a esses números, você acha que também é uma boa saída? Eu acho que é uma saída no debate geral, porque São Paulo está melhor colocado aí em relação a vários estados. Nós temos vários estados numa crise muito grave, que declararam mesmo essa situação, emergência financeira, atraso de salários do funcionalismo. E ele acabou se antecipando em alguns cortes que deveria fazer. Não que não haja problema, a Vera citou vários deles, mas eu acho que essa questão financeira é um dos pontos mais favoráveis aí da gestão dele. E eu acho que bate um pouco, Patrick, ele vai tentar obter apoio também de mercado financeiro, do que se espera em termos de agenda econômica para o próximo ano, a partir do próximo ano. É aquela questão de uma visão mais responsável, mais conservadora da gestão da economia. Eu acho que quando ele falou em showman, ele também estava se referindo a isso. Aqueles que tentam elaborar uma coisa muito diferente, prometer o novo, diferente. Eu acho que ele rebateu não só o ex-presidente Lula. Eu acho que pode pegar o Bolsonaro, que também vem com aquela coisa meio birabolante, olha, vou fazer tudo diferente. Tem outros candidatos, Ciro Gomes, também gosta de chamar atenção, aquelas frases, declarações de efeito. O Alckmin não é muito assim, não é? É. O Zé Maria, e você, que acompanhou também a entrevista, o que você achou dessa questão envolvendo o showman e outros trechos também? Ele falou sobre, ele defendeu a realização de prévias dentro do partido, para definir os candidatos que concorrerão aos cargos majoritários, também é um outro tema que ele falou aqui, enfim, vai lá. É, isso é interessante porque, primeiro, prévia, o Arthur Vigílio diz que vai disputar. Com todo respeito, vai disputar e prega que o PSDB não aceite apoio de nenhum partido político envolvido na Operação Lava Jato. Aí vai complicar muito, né? É, não pode aceitar nem o próprio apoio. O próprio apoio do PSDB. E mais, no momento em que os partidos vão disputar as coligações aí, há unhas, né? Porque isso significa mais tempo de campanha, que será uma peça principal desta disputa, exatamente o tempo de campanha eleitoral, já que isso era uma campanha curta e sem dinheiro e tal. Patrick, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, entendeu ali, ou através de pesquisa, ou conselho de especialistas, que este é o momento de apresentar ao eleitor resultados positivos e, principalmente, uma estabilidade. Isso ele tem, é inegável, né? Agora, a dificuldade é esse pulo no escuro que está a campanha para o ano que vem. Ninguém sabe exatamente quem serão os adversários. Mas o Geraldo Alckmin segura muito bem esse lado aí, esta direita conservadora, esse centro-direita, né? Então, ele está entendendo muito bem isso, vai trabalhar, o showman pode ser o Hulk ou outros que fazem campanhas histriônicas e tal. E, principalmente, os partidos políticos, eu tenho dito aqui, se fecharam. Os partidos estão fechados. Não vão permitir candidaturas. Então, essa história de grande renovação no Congresso não vai rolar. Isso porque os partidos não vão fazer chapa de candidatos para dar lugar a pessoas longe da política, né? Além do que, como os partidos agora valerão muito, haverá uma compra e a bolsa de valorização dos partidos já está em alta, porque o tempo de TV é muito importante na campanha. Geraldo sabe muito bem disso, né? Vai evitar aquela história de discutir privatização no debate eleitoral e vai ali ocupar um espaço muito importante. O Taqueredo dizia que ser presidente da República é um destino e não uma pretensão. Mas, olha, essa história da pretensão com a ajuda dos marqueteiros vale e vale muito. O Vera, outro trecho da entrevista também, que ele falou sobre, acho que foi até de uma pergunta sua sobre o Aécio Neves, né? Ele voltou a criticar o Mineiro, enfim, na questão, disse que ele já está sendo punido pelo partido, mas convenceu ou você acha que ele tinha que ser um pouco mais enfático? Não, ele foi bem, ele tentou ter de diversar ao máximo, quando eu perguntei, porque eu perguntei claramente sobre a pressão para que o Aécio seja expulso do PSDB. Expulso do partido. Que seria uma postura de um partido que não coaduna com suspeitas de investigação, uma postura que o próprio PSDB sempre cobrou, por exemplo, do PT. E aí ele falou, disse que o senador Aécio Neves não está mais à frente do partido, disse que ele errou ao reassumir o partido naquela vez que ele destituiu o Taço Gereissat para colocar o Alberto Goldman, mas deu a entender que vai ficar por isso mesmo e que não vai fazer nada, nenhum movimento para expulsar o Aécio. Outra coisa que me chamou a atenção, Patrick, e daí eu acho que, tudo bem, o Schumann podem ser várias pessoas, concordo, o recado é múltiplo, inclusive para o próprio Dória, né? Que tem esse estilo mais das redes sociais, mais midiático, etc. Mas eu acho que ele está tentando polarizar com o Lula, tirar essa condição de polarizar com o Lula, que atualmente está muito ocupada pelo Jair Bolsonaro, porque se você lembrar, uma hora que o Tiago perguntou se ele acha que o Lula vai ser candidato ou não, ele deu uma rara frase muito forte em se tratando de Geraldo Alckmin, que foi o seguinte, o Lula quer voltar à cena do crime, querendo dizer que ele quer ocupar a presidência onde ele cometeu crimes. Então, eu acho que ele vai partir de forma mais incisiva para cima do Lula para tentar polarizar com o PT, como tem sido a tradição nas últimas eleições, uma polarização PT-PSDB. Ele já tinha colocado essa frase em outras ocasiões também, chamou a atenção que no final do ano, num vídeo que ele publicou, que agora ele está mais participativo também nas redes sociais, inclusive colocando muitas imagens com a família, ele falou que foi o que as pessoas mais curtiram aí no último ano, então ele mostrando ele com os netos, com os filhos, né? Então é uma campanha diferente. Aliás, ele abriu a entrevista já falando, não só de São Paulo, ele foi falando sobre o Brasil, né? O Tiago falou bom dia, ele já engatou uma segunda ali, o Brasil e não sei o quê e tal. Fala, Zé Maria. É, aqui ele disse sobre o Aécio que isso é uma questão da justiça, empurrando de lado essa questão. Agora, a humanização do candidato é importante, principalmente num momento tão tenso como esse. Patrick, esta será uma eleição difícil, uma guerra como poucas, né?